Policiário do 27 se prepara para entrar na favela do Rolo, em Santa Cruz. Mais uma incursão policial, rependendo o tráfico de drogas. E aí, o leguinho, o leguinho. E aí, o leguinho, o leguinho. E aí, 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 o leguinho. O que é isso? Alegre. Fui. 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 Olha essa rua Eu acho que eu vou acertar essa porra aqui Só girar Tá vendo alto pro lado Ninguém vai vir não? Isso aqui não pode não Parar filho, eu acho meio difícil você parar aqui Isso aqui entrar na loja você entra Fica aqui ó Entra aqui na esquerda Daqui a pouco você entra Tem que chamar a roda porque ele morrer Ele morrer sai da rua Esquenta não um pouquinho Vai já Vai dar tiro agora Pode vir senhora Pode vir Pode vir Pode ir Só vai pelos cantinhos tá Não fica no meio da rua não Tá bom? E se escutar tiro você abaixa Entra na casa de alguém Não sai correndo não Deita no chão você abaixa Entra na casa de alguém Sai correndo não Pode vir a foto Pode vir a foto Maior né Fazer até o... Fazer o botel 18. Olha aí, os paisleiros estão metendo o maior marrom com a gente aí. Bocha, peça aí, patrô, vai. Bocha, peça aí, patrô. Boa noite. Policiais 37, vamos entrar na favela de Antares agora. Favela de Antares. Bora, neguei! Caramela! Olha aí! Caramela! Caramela! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Atravessando a ponte já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Eles passaram aqui. Olha que a gente estava chegando. Eles foram para lá. Eles atravessaram aqui. Eles vão atravessar a ponte ainda. Vamos lá. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL